Oiê gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e um vídeo de resenha que eu não fazia há bastante tempo aqui no canal, né? Mas... voltamos. Hoje eu vou fazer a resenha do esmalte da Sandy. Minha mãe comprou esse daqui, ela viu a cor e falou ''Quero''. Então vamos falar um pouquinho mais desse esmalte que é da Impala, da coleção da Sandy, né? Que era da dupla Sandy Jr. A proposta do produto é usar o esmalte da mesma cor que o batom. Porque a mesma cor que tem do esmalte tem do batom também. Então a ideia é bem legal. Apesar de que eu não gosto muito dessa coisa de cor igualzinha tipo no pé, na mão, na boca. Então eu acho que no meu caso eu iria misturar. O batom eu fui em várias lojas procurando, mas estava esgotado. O esmalte... eu achei. O que falar da embalagem, né? Eu gostei bastante da embalagem. Ela é bem simples. Dá pra ver a cor do produto, não tem aquele rótulo na frente. assim, que muitos produtos têm. Então é uma embalagem simples. E o nome da cor do esmalte, né? Tá bem fácil de encontrar. Não tá escondido, igual muitos produtos ficam. E então eu gostei bastante desse tipo de embalagem. Eu prefiro rótulo na tampinha mesmo do que no vidro, no frasco em si. Sobre a cor. As opções de cores, na verdade, né? Existem inúmeras opções de cores. Se você quiser ver todas, é só acessar a minha página do Facebook. Vai estar linkada aqui abaixo, que lá eu vou mostrar todas pra vocês. Essa foi a minha favorita, por isso que eu tô usando ela aqui pra fazer a resenha. E, gente, em questão das cores, eu achei bem diferente. Cores que fogem um pouco do comum. E cores também do comum, então tem pra diversos gostos. E a única coisa que eu achei ruim foi meio que a pigmentação. Eu gosto de esmalte que eu passo uma camada, já tá bom, entendeu? Eu não preciso passar mais. Eu passei duas nessa daqui e senti a necessidade de passar uma terceira. Porque em alguns pontos não ficava a cor muito uniforme. Na embalagem fala pra chacoalhar, né? Antes de usar. E eu fiz isso. No caso, esse roxo chama Ninguém é Perfeito. E a cobertura dele é semi-fosco, sabe? Ele não é completamente fosco, mas não é completamente brilhoso. Então fica nesse meio termo. Eu achei bem legal isso. Porque, gente, esmalte fosco é uma coisa que seca bem rápido. E eu não tenho muita paciência. Então a secagem dele é mais rápida que o normal. Mas não é tão rápida quanto a de um esmalte fosco. Eu uso aquele spray que você faz... E ele ajuda a secar. Em questão de preço, esse esmalte aqui custou R$6,90. Não é o esmalte mais barato que você encontra. Existem esmaltes de R$2. E existem esmaltes de muito mais do que R$6,90. Eu pago R$6,90 no esmalte porque eu sei que dura. Principalmente comigo que não repito cor toda semana. Repito, né? O vermelho eu sempre estou de vermelho. Porque eu gosto de vermelho. Mas eu também não pago R$40,00, R$50,00 no esmalte. Mas ainda assim eu prefiro de R$2,00. Então, gente, eu quero a opinião de vocês aqui abaixo. Qual cor que vocês mais gostaram. Vocês já testaram? E o batom, o que vocês acharam? Eu quero muito comprar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Um beijo e tchau!